Subaru Vivi, o motor é ponto de jet Mano, esse é o famoso PH Bobo Não deu pra ver o intercooler, mas o carro era turbo, o Fiesta era turbo E fez praticamente o mesmo tempo que o meu Jetta, velho Caralho, o olho do maluco é bonitão, velho Eu não quero ver você, velho É nada, um abraço aqui E é debaixo de um sol, absurdo, que eu não tô enxergando nada Eu tô nem conseguindo olhar pra câmera que a gente gravou, rapaziada 72 vídeos, literalmente A gente vai compilar pra colocar o que tem de melhor pra vocês De verdade, vai ser muito top esse vídeo Porque a gente vai separar e vai colocar os carros raiz contra os carros importados Por que que eu tô chamando de importado? Porque os caras, alguns mimimi, porque essa geração é só frescura E eu odeio isso Mas pra não criar conclusão Ficou meio cutinha porque eu tava chamando os carros importados de Nutella Inclusive, meu, mas tudo bem Então vamos colocar aí Raizão versus importado Vai ter BMW contra Gol Vai ter Up contra, mano Bom turbaço tudão E, mano, surpreendeu Deixou todo mundo em choque Então o vídeo de hoje vai ser muito louco Se você quiser deixar seu carro mais rápido Vai nesse site aqui, na Torque One Parceraço nosso E você tem cupom de desconto No Brasil, fechou? Tamo junto, chega de enrolação E bora ver os rachar animal Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Esse carro é surreal É surreal, surreal Beleza? Vamos lá Olha aí Qual é o seu carro? O meu é o Lancer Evolution Legal, preparação? Zero É original o estoque Quantos cavalos ele tem? Ele é original 340 Valeu, obrigado Boa sorte Valeu, grande Valeu Valeu E aí O seu carro é a galera E aí Falou É isso aí O que a gente vai fazer? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É um 60 peso, 100 metros O AX, é o Chico Aê, Chico! Seria esse um clássico? A Rego? Ou ele teve algum problema? Também não sei FILE? A Rego? A Rego? A Rego? A Rego? A Rego? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Opa. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera, comenta aí quem vai ganhar O drone ou o up Briga fatal essa, hein Olha lá, olha lá, já estão alinhados Certinho Está alinhado já Vamos ver Só pra ver aqui Vai ser legal, olha lá Tá, já está, já está Traga pra você Tá, já está, já está Tá, já está, já está Tá, já está Tá, já está E aí, chefe, qual o seu carro? É um Civic QX2000 Beleza É o que tem de preparação? Tem uma FT450 Uma .4842ER Bobina e rodafônica Coletor E isso aí E um quilo de pressão Legal Quanto cavalo, só pra resumir? Um 220 motor 220 motor? Valeu, boa sorte, hein Valeu E aí E aí E aí E aí Eu falei que ia gravar a raiz com a Nutella. E rapaziada, querendo ou não, o Ford agora é importada, né velho, boleta contra a Fiesta, agora tu ficou na dúvida que a gente não entrevistou esse Fiesta, esse cara tem que ter muito pulhão pra vir com o Fiesta aqui, e não é interculado, então talvez não seja turbo, bom, boa sorte. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. E fez praticamente o mesmo tempo que o meu Jetta, velho. O bagulho tá foda. Que coisa linda de se ver, olha. O bagulho tá foda. O bagulho tá foda. Caralho, o olho do maluco é bonitão, velho. É, vai rápido. Gostei ver você, velho. Oi? Gostei ver você. É, dá um abraço aqui. Aí, pronto. Parabéns. Qual qual você gosta mais? Vamos ver. Eu tô gostando do... Eu vi bastante do gol, eu gostei bastante. E também do Fusca e o que acelera do Subaru e o outro, que só pode chegar. É. E qual você gosta mais? Os raizão, tipo gol, ou os Nutella, que é mais tipo balance, Nutella, assim? Raiz. Raiz. Ai, ó. Aqui é a competição. Eu gosto de carro Nutella, ele gosta de carro raiz. Vamos ver quem ganha no final do dia, hein? Eu vou passar lá no meu link, é Piel Carvalho. Ah, fala aí pra câmera. Piel Carvalho. Seu Instagram, né? 2A, é. É nóis. Eu dou uma foto igual eu, só que vai estar lá em cima, vai... Vou estar sem máscara, tipo... Valeu, mano. Tamo junto. Prazer, viu? Vai ser no vídeo? Vai. Vai ser no vídeo. Essa semana? Fechou? Sim. O moleque tava chorando, viado. Tava chorando? Ah, mano, né? Não gosta, né? Caralho, velho. Faz tudo valer a pena esses bagulho aí, né? Vai, vai, vai. Eu tô emocionado agora. Vira a câmera lá. Ah, idiota.